Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a utilização do snorkel. Como utilizar um snorkel? Para que serve? Que situação que eu vou usar? E qual é a melhor maneira de se utilizar os snorkels? Tipos de snorkel que existem e qual é o nome da atividade em que nós praticamos utilizando snorkel? Hoje eu vou te falar sobre isso e muito mais. Eu sou a Roseli Ronquez do canal Bora Mergulhar. O canal Bora Mergulhar é um canal de mergulho com cilindro. E se você quer fazer o que a gente ensina aqui, é muito importante que você tenha um curso para você poder praticar de maneira segura e divertida. Então, vamos começar? O snorkel é um equipamento de mergulho, seja para mergulho livre ou seja para mergulho esculpa. Ele é um equipamento como esse daqui. Todo snorkel você vai ter o seguinte. Você vai ter um local, como esse daqui. Você vai ter um tubo, basicamente isso. Agora, como que nasceu essa ideia de se ter um snorkel? O snorkel, basicamente, ele serve para ser utilizado para você respirar quando você está na superfície com o rosto na água. Então, como utilizar o snorkel? Você vai utilizar o snorkel simplesmente colocando a boca no bocal. Existem muitos tipos de bocais de snorkel. Esse daqui é um modelo de um snorkel simples. Por que eu digo isso? Se você olhar aqui a parte de baixo, ele é um snorkel reto. Ele não tem nada aqui para sair a água. Ele é um snorkel inteirinho. E depois vem simplesmente um tubo. Existem outros modelos. Esse modelo, como eu falei, é um dos mais simples. A anatomia do snorkel serve para que, ao colocá-lo na boca, ele passe aqui pela lateral da sua cabeça. E você consiga, então, através desse tubo, puxar o ar da superfície e respirar. Obviamente, você vai respirar somente com a boca, não vai utilizar o nariz, porque você vai utilizar uma máscara para snorkel ou para mergulho e vai utilizar esse equipamento dessa forma aqui. Muito bem. Bom, agora, como utilizar o snorkel sem que a gente beba água? Seja da piscina, do rio ou água do mar. Quando eu vou utilizar o snorkel, que eu coloco essa parte aqui na boca, eu vou demonstrar para vocês com esse outro snorkel aqui. Ele talvez fique um pouco mais visível. Olha só. Tipos de bocal de snorkel. Esse daqui é um modelo de bocal de silicone. Se você olhar aqui a parte interna, é um local onde a gente pode morder. Claro que a gente vai morder levemente, porque se você morder com força, isso daqui pode estragar, né? Você pode cortar essa parte aqui do snorkel sem querer. Então, você vai simplesmente encaixar entre os seus dentes para que ele fique firme. E como que você vai usar o snorkel depois que colocar ele na boca? É interessante que você coloque a língua no céu da boca, dessa forma aqui. E aí, você vai fazer isso daqui, ó. Coloca essa peça inteira dentro da sua boca, ó. E... Você vai serrar com os lábios em volta aqui do bocal. Legal? Então, você segura com os dentes nessa parte interna, passa seu lábio pela peça toda, olha só. Hum, hum, aqui. Muito bem. Dessa forma, você consegue puxar o ar e exalar por aqui mesmo, pela boca. Se você observar esse modelo aqui, ele tem essa peça aqui na ponta, que a gente chama de quebra-ondas. Esse daqui é um modelo um pouquinho mais sofisticado do que aquele primeiro que eu te mostrei. Então, olha só. Aqui na frente, você vai ter uma entrada e saída de água, né? Só que aqui, ó, isso daqui, esse formato dele é o que faz o quebra-ondas. Então, a água bate e, teoricamente, não entra, tá? Agora, sempre vai entrar um pouco de água. Quando a água entrar, para você não engolir essa água, para você não beber essa água, o que você vai fazer? Você vai soprar forte no snorkel. Então, digamos que você esteja na superfície, utilizando o seu snorkel, observando a vida marinha, e bateu a água e entrou e você sentiu que a água acumulou aqui embaixo. O que você faz? Sopra forte e essa água, ela vai, a tendência dela é sair aqui por cima mesmo, tá? Agora, esse modelo aqui, ele também tem uma válvula de purga aqui embaixo, olha só. Tá vendo ali? Isso daí é uma saída, é uma saída para a água. Então, você, se a água entrar, você soprar forte, a água pode sair por aqui e pode sair por aqui também, dessa forma você não vai engolir água, legal? Esse modelo mais simples que eu tinha mostrado para você, olha só. Ele não tem a válvula de purga embaixo, ele é fechado, né? E se você soprar, a tendência é que a água saia aqui por cima. E esse daqui também não tem um quebra-ondas, olha, ele é um tubo, né? Ele é um buraco ali, ele é reto em cima, então se bater água, qualquer água que bater, vai entrar. Então, você vai usar da mesma forma, né? Como que você vai usar esse snorkel? Da mesma forma do outro, você vai colocar essa peça toda na sua boca, vai morder nessas laterais, vai serrar os lábios aqui em volta e vai respirar pela boca. E se você sentir que entrou água, você sopra forte e vai sair a água aqui por cima. Esse modelo mais simples, a água vai ter um pouco mais de dificuldade para sair, porque ela só vai ter uma saída, né? E esse modelo, um pouquinho mais sofisticado com a válvula de purga embaixo, a água sai mais fácil, porque ela tem dois locais para sair, legal? E aí tem outros modelos, né? Esse daqui é um modelo também que tem uma válvula de purga embaixo, olha, tá vendo? Tem um bocal aqui, esse daqui é de borracha, o outro que eu mostrei é de silicone, e aí você tem também um formato de quebra-ondas aqui, né? Se a água entrar aqui, a tendência, por conta desse formato, é que ela entre, mas ela saia por aqui, né? Por essa fenda aqui. Então dificulta um pouco a entrada da água e facilita, pelo desenho dele aqui, facilita a saída da água quando você soprar forte. Tem esse outro modelo aqui, tá? Como que você usa esse snorkel? Da mesma forma que eu mostrei os outros, né? O que muda é o bocal dele, é o bocal um pouco mais sofisticado, né? Tem uma mordedora aqui mais maior, né? Mais robusto, né? Olha só. Tem a saída de água aqui atrás também. E esse daqui, ó, ele é mais flexível, tá? Algumas pessoas preferem esse modelo porque ele fica mais fácil, né? Lembra que esse tubo aqui, ele tem que ter um tamanho suficiente para ele passar pelo seu rosto e ficar essa ponta aqui acima da sua cabeça, né? Então, para pessoas menores, cabeças menores ou cabeças maiores, também vai variar o tamanho do tubo. Não adianta você, né? Por exemplo, um homem grande, né? Uma cabeça grande, pegar um snorkel muito curtinho, né? Pegar um snorkel desse daqui, vai ficar assim, né? E aí vai entrar água toda hora. Então, como usar um snorkel passa também pela questão de qual snorkel usar, se ele é adequado para o seu tamanho, né? Então, um snorkel desse daqui, ó, ele é maior, né? Ele tem uma envergadura maior, ele é mais flexível, fica mais fácil aí para quem é maior. E aqui ele tem também o quebra-ondas aqui, ó, tá vendo? E essa fenda aqui também ajuda a água não entrar no snorkel, porque ela entra por aqui e sai já por essa fenda. Alguma água pode ser que passe aqui para dentro, mas você soprando forte, ela já vai sair por baixo e vai sair ali por cima. Outra coisa que é bacana, para você saber do snorkel, é que muitas, muitos deles, as peças, elas são, ó, flexíveis também, aqui, né? São giratórias. Então, você adapta de acordo com a sua necessidade, né? Você precisa girar um pouquinho mais, um pouquinho menos, você pode girar de maneira que esse tubo, ele fique bem alinhado aqui, né? Com a sua orelha, né? Boca, orelha e parte de cima ali. Pensa que quando você estiver usando o snorkel, você vai estar com o rosto na água, né? Então, ele tem que ficar de maneira que a ponta fique fora da água. E como usar o snorkel? Usando a máscara, né? Porque se não vai usar só o snorkel, você vai usar, por exemplo, uma máscara como essa daqui, né? Como que eu prendo o snorkel na máscara? Depende do snorkel, depende da máscara. Então, essa máscara aqui, foi colocada nela uma presilha para encaixar o snorkel aqui, ó, tá vendo? Então, essa presilha aqui, eu posso encaixar, por exemplo, esse snorkel aqui, né? Acho que vai combinar aqui azul com azul, né? E ele tem esse adaptadorzinho aqui, ó, tá vendo? Então, essa parte arredondada aqui, ela vai encaixar exatamente aqui, ó. Fez o clique, né? Fez o clique aqui, ó. E aí, ele fica fácil aí de girar, para a gente poder colocar ele melhor. Aí, tá aqui, ó. Tá? Então, ele tá preso aqui na máscara, eu coloquei ele na boca, eu consigo ficar com o rosto na água. E é assim que você vai usar o snorkel. Em outros modelos, ó, por exemplo, esse daqui, o snorkel, ele tem essa presilha aqui, ó, né? Que a gente passa a fita da máscara aqui dentro, para ele ficar preso. Bom, existe uma outra maneira de usar o snorkel, que é usando essa pecinha aqui, ó, que a gente chama de oito, tá? É uma pecinha de borracha super simples, que você vai fazer o quê? Você vai pegar o seu snorkel, vai passar uma ponta do oito, né? Um lado do oito no snorkel, tá aqui, ó, tá? E a outra ponta, você vai pegar uma máscara aqui que não tem snorkel, né? A outra ponta, você abraça aqui, ó, a máscara. Depois a gente leva ela para baixo, né? Porque as duas pontas têm que chegar junto aqui, vamos trazer mais para cima aqui. Aí, ó, passei a outra ponta do oito na tira da máscara e passei no snorkel. Aí, eu desço essa tira toda para lá, né? E pronto, ó, a máscara está pronta para ser usada com o meu snorkel. Legal? Muito bem! E lembrando que existe também, eu não tenho aqui agora, mas existe também um modelo de snorkel, chamado de dry, que é o snorkel seco. Que nessa parte aqui do quebra-ondas, ele tem uma bolinha lá dentro. Conforme você desce, essa bolinha sobe e ela fecha a entrada de água. E daí, dificulta bastante para entrar água no snorkel. Isso é uma vantagem grande dos snorkels dry, porque aí você vai precisar esgotar o snorkel menos vezes durante a atividade. A chance de entrar água no seu snorkel, ela diminui bastante, tá? Muito bem! E se você tem um equipamento como esse, você tem que saber cuidar desse equipamento, né? Se você já sabe como usar o snorkel, agora é a hora de você saber como cuidar do snorkel. Terminou de usar, você vai lavar. Lava com água, sabão, lava direitinho, lava principalmente o bocal. E nessa época de pandemia, lembre-se, higienize o bocal, lava com água e sabão. A parte de dentro do snorkel, joga água, joga sabão lá dentro, ó. Dá aquela chacoalhada, dá uma boa enxaguada. Se você tiver acesso à parte interna de alguma forma, seja com uma bucha, um paninho, alguma coisa, faça isso. Muitos snorkels, eles desmontam. Olha só! Você pode chegar aqui, ó. Tenho as duas partes agora, fica mais fácil o acesso dentro dele. E muitos deles, também é muito fácil você tirar o bocal, ó. Você tira o bocal, você pode lavar, você pode jogar uma aguinha quente aqui nele. Se ele for de silicone, não vai derreter, né? E aí você tem acesso mais fácil a essa parte de dentro. E aí, na hora de você montar o seu snorkel, ele é muito fácil, ó. Encaixei, tá? Essa parte é um pouquinho mais chatinha, mas também, ó, não é difícil, tá? E como eu lembro que ele gira, né? E deixar ele sempre numa posição que fique dessa forma aqui pra você usar depois. A parte externa também é muito importante que fique limpa, mas principalmente a parte interna, que é onde você vai puxar o ar, né? Você não vai puxar o ar de um local que você deixou ficar contaminado. Então, deixa ele sempre limpinho. E na hora de guardar, guarda ele assim, ó, na horizontal, tá? Porque se você guarda ele em pé, ele pode começar a envergar aí com o tempo, principalmente se você colocar alguma coisa pesada aqui em cima. Legal? E como que eu vou usar o snorkel no mergulho escuba? Pra que a gente usa o snorkel no mergulho escuba? O snorkel no mergulho escuba serve pra quando a gente tá na superfície. Então, a gente tá todo equipado com um cilindro, colete, regulador pra respirar o ar do cilindro, né? E tá também uma máscara de um snorkel. Fala, pô, o mergulhador é doido, ele vai usar isso embaixo d'água? A gente nunca vai usar o snorkel embaixo d'água. Chupar, né? Tentar respirar embaixo d'água, você não vai beber água, obviamente. Mas se eu tô na superfície esperando os meus amigos, eu não vou ficar usando o ar do cilindro fora d'água, né? Com o rosto fora d'água. Eu uso o snorkel. Então, usando o snorkel, eu consigo respirar e proteger a minha boca de eventuais ondas e tudo mais, tá? Agora, se não é o mergulho escuba, eu vou usar o snorkel com o rosto na água. Então, eu vou ficar vendo ali os peixinhos, né? Toda a vida marinha. O que tem pra ver com o snorkel? Depende do lugar que você tá. Tem muita coisa pra ver. Você vai ver corais, você vai ver peixes, você vai ver lulas, você vai ver moreias. Alguns naufrágios que estão mais rasos, você pode ver com o snorkel também. Ou seja, tem muita coisa pra se fazer com esse equipamento. Então, é assim, o nome da atividade que usa o snorkel é snorkeling. Então, eu vou fazer, eu vou praticar snorkeling. Para praticar snorkeling, a gente usa o snorkel e a máscara, né? Então, se eu vou praticar snorkeling, eu uso esse equipamento aqui e uso nadadeira também, pra eu poder me deslocar melhor ali na superfície, tá? E se você quiser fazer um curso de snorkeling, é só falar comigo, porque na Bora Mergulhar a gente tem esse curso de flutuação. A gente ensina a pessoa a usar todo esse equipamento, ensina a se deslocar sobre a água e ensina também o comecinho do free dive, que é quando a pessoa desce, vai lá embaixo, mais perto dos corais, pra observar ali a vida marinha e volta. Quando você volta, o que que acontece? O snorkeling, ele tem água, né? E aí você continua com o rosto na água e sopra pra tirar essa água. Lembrando que o ar que você leva no pulmão, quando você tá praticando snorkeling, você só vai esgotar ele, você só vai colocar ele pra fora quando você já tiver com o rosto fora d'água. Você não vai subir perdendo o ar. Você vai subir com o ar e vai esgotar esse ar na superfície. Então, você sabia de tudo isso? Comenta aqui se você já praticou snorkeling, se você gosta de praticar snorkeling e o que você viu quando você praticou snorkeling. E aí, como que você usa o snorkeling? Conta pra mim. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau!